João Vitor Malta mandou uma mensagem aqui Renato A história de superação do Júlio me inspirou demais Há quatro meses fiz uma cirurgia de retirada de tumor no cérebro Me recuperei e retornei aos três Quem me inspira é você meu querido Agora viveu Você é nossa inspiração Você que inspira bicho Você é louco, parabéns velho Parabéns, câncer é a maior vitória de Deus Que o cara pode ter saído um câncer Não tem vitória maior do que essa Ô Júlio, se você é um cientista Você seria um biólogo, cara, especialista em plantas? Já pensou, cara Se eu fosse biólogo, especialista em plantas, cara Você tava preso, Júlio Eu tava morando naquela ilha do Leonardo DiCaprio Do filme, lembra? Que aqui no Brasil você tava preso Eu já tava na Califórnia com a lojinha dele lá Eu ia saber Eu sei qual é o seu jardim botânico Não, eu botei no meu Ó, já coloquei Objetivo de 2023 Eu vou pra Jamaica Porra, a gente deveria todo mundo ir pra Jamaica Não tem um show pro na Jamaica, não? Já pensou? Jamaica Pro Jamaica Pro, você sendo campeão, Julião Nossa Não, não, ia ser o meme do século Não era Meme do século O Júlio ganhando o Jamaica Pro, mano Jamaica Pro Qual o campeonato que o Júlio ganhou? Jamaica Pro Puta, tinha que ser, né, caralho Aí a... Foi buscar o que é dele Eu tô até imaginando a premiação A premiação, você levanta o troféu e ganha uma coroa de flores, imagina Nossa, Julião E o troféu vai ser um cone É um cone, desgrave Uma vela T-Mac Vai ser um T-Mac gigante do Giga T-Mac gigante do Giga Cara, não tem show pro em Jamaica, velho Também faz um Jamaica Pro pro Júlio E coloca o nome de Balestrin, velho Balestrin Pro Balestrin Classic Onde que vai ser? Balestrin Classic E Balestrin Classic cabe Mas cabe aqui no Brasil Vai ser Balestrin Classic onde? Não, vai ser na Jamaica Ia ser top, velho Ia ser top, Julião Nossa E pra finalizar aqui Só pra gente mudar o clima Continuar A dancinha aqui também tá sempre no Body Dreamer O que que é? Mas Renato, você O Júlio Antigamente era assim, ó O que que é isso? Ó, ó Isso Ó, viu as luzes Ó, ó, ó Que isso, gente O que que é isso? Que vergonha É o robôzinho É o robôzinho, é o robôzinho O que que é isso aí? Devia tá bêbado, só pode Isso daí é uma manhã Eu tava de férias, final de ano Curtindo a minha casa na praia Aí o Maurício falou Renato, você viu que Você viu que a casa do lado da sua aqui Custava ainda 35 milhões de reais? Dentro do meu condomínio lá no Acapulco Falou, você viu que a casa tá de 35 milhões? Falei, ah, vamos lá conhecer a casa Aí liguei pro Correter É, deixa eu falar o nome dele Que ele assiste tudo aqui, cara Ele vai ficar puto Ai, cara, meu argentino lá Eu sempre erro o nome dele Eu sempre falo Alisson André André Aí eu liguei pro André Falei, André Você tem a chave dessa casa aqui Do lado aqui de 35 milhões? Eu falei, vamos lá, vamos gravar Pode gravar, André Pode, pode gravar Aí ele falou assim É da Um dos construtores É o meu sogro Aí fomos lá Cara, a casa tinha uma balada Uma balada subterrânea, mano Ô, louco A casa tinha uma balada subterrânea A casa tinha Um jacuzzi do lado de fora Tinha um espaço pra você fazer Aquele negócio de lenha Qual é o nome, Maurício? Lareira Lareira A piscina gigante Tinha academia Tinha tudo, cara Casa gigante Pé direito de 8 metros Meu Deus Casa muito louca Só que eu acho que eu devia estar meio bêbado E o Maurício foi lá e me levou pra lá Que eu não lembro direito Não, cara Ele que armou a arruca Meteu uma dancinha ali Armou a arruca Pra casa Levava uma 911 laranja Laranja lava Mostra aí, Maurício Caramba Leva uma laranja Baratinha a casa Entendeu? Era o brinde O chaveiro da casa Era uma 911 laranja lava Puta que pariu Lá no fundão É lá no finalzinho Quando a gente vai Não, é o contrário No começo A gente começa a abrir na garagem Não, essa aqui Você começa contando o que eu fiz Na noite anterior Olha isso Olha o Maurício pedir o doce Ah, porque era Halloween Então tem um ano, Maurício Quem que é? É o Maurício? Tem um ano É o Maurício Meu Deus, eu atropelava Eu tentava parar as pessoas Completamente bêbado, né? Se fosse eu, passava por cima Completamente bêbado Mano, mas a coisa mais improvável aconteceu No condomínio mais caro do Brasil Um dos mais caros Do nada aparece uma pampa, velho Não, vai vendo Presta atenção Olha, eu fiz a pose do desgramado Que coisa feia, velho Meu Deus do céu, velho Tu tava mais feio Puta, que isso é a sombra, velho Ó, eu tava muito louco Mãe é aquela sogra assombradora Você é louco, mano A pior do que aquela sogra assombradora Você não é Halloween, não Você Não, tipo As crianças, tudo quieto É quem tava causando lá, né? A Belinha ali Toda boazinha, tadinha Mas bêbado O Maurício tava bêbado, velho Tava Nossa Vai ser atropelado, presta atenção Ele parou na frente do carro Mano, tá vindo o carro, beleza Tá vindo de longe Esse é o condomínio que expulsaram O Toguro e meteram um processo nele ainda Caramba Tiraram ele daí, velho Tiraram ele daí Tiraram ele É que ninguém viu isso daí Senão o Renato não tava mais lá também Aí, ó Pão, 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 pão Aí se liga aqui, o que acontece? Será que o Maurício tá bêbado? O cara foi pegar a barra Mentira, mano Não, o Maurício é muito louco, velho Tinha duas pessoas já dentro Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Maurício bêbado é um perigo Caramba, esse vídeo tá com quase 700 mil visualizações Precisamos beber de novo, Renato Aí, nessa questão aqui Aí eu tava com outro carro, Maurício Não sei que carro Eu acho que eu não tava com um carro Acho que é no vídeo seguinte Que a gente fecha Ah, a gente fecha esse vídeo mostrando E vai mostrar no próximo A surpresa Aí tem um outro carro, é Mas você ganha Se você comprava essa casa Você comprava essa casa Você ganhava uma 911 2021 Caramba De última Última configuração Olha a gente lava, né Era alguma coisa Também o cara 2 milhões o carro Uma milha e meia Pra pagar 35 mil em uma casa 2 milhões não é nada O cara é Tá pronto, é descontinho Tchau Tchau